Fala pessoal do canal A! Aqui quem fala é o Ataíso Alves, bem-vindo ao nosso canal, muita paz para você. Hoje vamos criar uma logo a partir de uma logo existente, para que a nossa logo não fique igual a logo que já existia, porque algumas logo tem direitos autorais, ok? Então a gente hoje vamos construir uma logo a partir de uma logo. Roda a vinheta! Estamos de volta pessoal, os dois app que nós vamos usar aqui nesta videoaula. Nós vamos usar o apagador de fundos, que é o nosso apagador de fundos. Você instala aí no seu celular e também vamos, eu já tenho aqui instalado, não vou instalar, é isso aqui, com essa mulher aí, tudo de vermelho, ok? Se você não souber mexer nele, tem uma aula aí no nosso canal falando sobre ele. E também o nosso pote, PHO, TO, editor. Esse azulzinho aqui, também nós não vamos instalar, ok? Então vamos para a aula. Bom, é o seguinte. Geralmente, algumas imagens têm direitos autorais, né? Então quando eu quero transformar uma logo, eu venho aqui na minha Google e faço uma pesquisa daquilo que eu quero, né? Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre, eu quero fazer uma pesquisa, fazer um ícone ou uma logo de igreja. Então eu venho aqui no meu navegador e procuro, pesquiso, ícone, de igreja, PNG. Tudo que você for procurar, procure PNG, ok? Ele vai te dar um monte aí, ó. Eu não vou baixar porque eu já tenho algumas imagens baixadas no meu app, ok? E aí você procura a melhor que você quer aí, a mais bonitinha, para fazer a sua logo. Ó, essa aqui é bonita, tá vendo? Uma coisa também interessante para você ter imagem PNG. Essa aqui é uma imagem PNG porque quando você colocar ela lá no apagador de fundo, ela retira o branco rapidamente. Mas é bom você pegar uma imagem PNG assim, ó. Deixa eu ver aqui o que eu acho uma. Pronto. Quando ela fica toda quadradinha por trás, a imagem que era branca, ela fica um bocado de quadradinho atrás. Isso quer dizer que é imagem sem fundo, a imagem PNG, ok? Então vamos lá. Digamos que eu achei uma imagem, eu venho aqui no meu apagador de fundos, aqui, que é o Herese, né? Aí eu vou pesquisar uma imagem aqui. Eu vou pegar, eu vou querer... Eu quero essa imagem aqui, ó. Essa mão aqui, ok? Vou transformar ela em outra imagem, ó. Ok, como é que eu faço? Eu venho aqui, dou um dono e vou no manual e vou apagar essa florzinha aqui. Deixa eu ver. Colocar logo estrela para tirar tudo branco. Ok? Veja que segredo aí. Agora eu vou no manual. Vou aumentar um pouco aqui. E quero só essa mãozinha. Ou vice-versa, você também poderia pegar só a árvore, né? Você pode fazer da forma que você quiser, vai depender aí da sua criatividade. Então, apaguei. É só essa mãozinha aqui que eu quero. Ok? Pronto. Ficou perfeita aqui a mãozinha. Tranquila. Salvei. Vou pegar uma outra imagem. Talvez eu precise aqui na minha edição. Eu vou pegar... Essa casinha aqui que já está em PNG. Então, eu, né? Dou um dono. E na minha criatividade, eu quero que esse preto saia. Então, eu venho no manual. Ok? E retirei. Pronto. Só quero só essa coisinha da casinha. É só uma ideia, gente. Ok? Agora, eu vou lá para o meu foto editor. Onde eu vou editar essa imagem. Vou abrir aqui já em PNG. Eu vou entrar no branco para você ver como é que se faz PNG, né? Você tira a opacidade. E já entra em PNG aqui, ó. Dá um OK. Beleza. Eu, como eu não quero a imagem assim, porque eu vou fazer só uma imagem, eu vou... Eu vou virar ela aqui para ficar mais... Mais legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver isso aí. Eu vou botar aqui... É... 620. Por 420. Isso aqui é tamanho de banda de show, tá? Ok? Então, eu venho aqui... Minha imagem... Ok, pessoal. Desculpa aí. Venho aqui em imagem. Vou procurar minha mãozinha. Essa é a primeira imagem, ó. Vou crescê-la aqui. Ok? Agora, eu vou pegar outra imagem, que foi a imagem da casinha, que está aqui, ó. Só o pedaço dela. E vou adicionar aqui. Ok? Agora... Vou pegar uma árvore... Que eu já baixei também. Deixa eu ver aqui, o que eu posso fazer. Deixa eu ver meus downloads. Não está querendo descer, né? Eu vou pegar... Essa árvore aqui, que está muito bonitinha, né? E vou adicionar lá. Então... Como é que eu vou fazer? Ó. Então, agora eu tenho várias imagens, ó. Eu vou pegar... Essa árvore. Vou trazer... Para a frente da mão. Vou... Diminuir aqui. Deixa eu pegar ela. Colocar ela aqui para o centro. Diminuir ela. Vou pegar a mão. Acho que vai colocar ela em cima. E essa vai colocar aqui. Vai, gente. Já estamos mudando... A nossa logo, né? Ó. Ela vai ficar aqui na mão. Da... Do personagem. Cadê minha casinha? Minha casinha sumiu. Achei. Então, aqui, ó. Coloquei a minha casinha. Se você quiser colocar ela aqui também, você coloca. Vai depender de onde você... Achar melhor. Então... Nós transformamos... Uma imagem... Que já existia em outra imagem. Entendeu? Então, você... Está aí. É porque... A gente não pode construir essas imagens aqui. Num foto editor, né? Então, a gente... Transformou... A imagem... Em outra imagem. Né? Veja como ficou. Muito bonito. Deixa eu salvar aqui. E a gente vai fazer depois uma logo com ela. Para ver como é que fica. E salvar em PNG, né? Aí, ó. PNG. Porque ela fica sem fundo. Isso, né? Deixa eu fazer outra aqui para vocês verem como é que ficam. Eu vou pegar de novo, né? As minhas imagens. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar... É... Deixa eu ver. Herés, né? Vou pegar de novo a mãozinha. Ok? Vou aumentá-la aqui. Deixa eu ver qual é a imagem que eu posso colocar aqui. Agora eu vou colocar... É... Isso também, gente, vai depender do que você está querendo fazer, tá? É... Eu vou pegar esse coração. Vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza? Porque eu sei. Eu posso descer, ó. Tá vendo o coração que ficou? Isso, gente. Vai depender do que você está fazendo no momento, né? O que significa essa imagem para... Para... Aquilo que você está fazendo, né? Né? Tem... A logo tem que ter a ver... Tem que ter a ver com... Aquilo que você está construindo. Eu vou pegar já essa aqui agora. E vou fazer diferente. Eu vou jogar ela para trás... De tudo. E vou... Deixá-la aqui, mais ou menos. Deixa eu... Tentar pegar ela aqui. Vou... Pegar só ela. Mexer com ela. E vou... Deixa eu ver aqui. Vou deixar ela aqui. E agora eu tenho meu coração aqui. Ok, gente? Olha aí. Então eu peguei uma imagem. E transformei em outra imagem. Eu tive... Uma ideia... De... Com uma imagem... A gente fazer outras imagens, né? Vai ficar no top, né? Aí você vem e salva. Deixa eu escrever aqui um... Qualquer coisa aqui. Porque senão não vai entrar. Agora... Eu vou... Tentar montar isso aqui. Veja como vai ficar, né? Vou pegar o meu nome. Já tinha feito aqui o meu nome. Em várias ocasiões aqui. Nas outras aulas. Vou ver o que eu acho aqui. Meu nome é em PNG. Pronto. Eu vou recortar um desses nomes meus aqui. Deixa eu ver. Que tá mais fácil de recortar. Isso aqui. Pra que a gente não escreva nosso nome aí. E não fique muito extenso a aula, né? Ó. Cortei. Ficou um pretinho ali. Mas a gente vai resolver essa situação agora. Com esse preto. Vou aplicar aqui. Ó. Pronto. Já retiramos o preto, ok? Deixa eu ver aqui mais pra cá um pouquinho. Que eu vou precisar de espaço pra colocar logo. Ok? Então. Eu venho agora pegar as minhas logo. E quero ver como ficou. A primeira é essa. Eu venho aqui em cima, gente. Olha, galera. Como tá top de linha aí pra você. Beleza? Primeira. Não vou salvar. Você salva em PNG ou em JPEG. Você que sabe aí. A qualidade. Se você quiser. Vou lá pegar outra imagem. E quero ver como vai ficar. Desculpa aí. Tá? Então vamos lá. A outra imagem foi do coraçãozinho, né? Ficou linda que só amei essa também. Olha, pessoal. Aí é só você crescer. Tá bom? Uma dica que eu dou pra vocês. É vocês sempre, quando for fazer as imagens, fazer o nome em um quadrado, né? Que é 420 por 620. E a logo você faz em outro quadrado. Depois você monta isso aí. Né? Então, para cada etapa você faz uma. Uma etapa pra logo. E uma etapa pra o nome. Pra você não ficar tudo junto aí. Ficar meio dificultoso. Porque o espaço é muito pequeno. Ok? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula aí. Se gostou, assina aí o nosso canal. Dá um ok aí. Compartilhe. Tá bom? Deixe o seu comentário aí. Que a gente aí vai ficar muito feliz aí. Ajuda o nosso canal. Valeu? Até a próxima aula. Que Deus te abençoe. Valeu, gente.